Eita, serra talhada réa quente, menino! Vai acabar o mundo, menino! O mundo vai acabar em fogo! O que vai acabar em fogo? Hã? O que? Serra talhada réa, hein? Hã? Quente demais, menino! Eu acho que vou tomar banho de chuveirão! Aqui está aí frio! Vamos tomar banho de chuveirão, bora! Vem geladinho, mano! Hã? Eu não sou quente de laranja! Vamos tomar banho de chuveirão? Porra de chuveirão! Só mais tarde! Oxê! Oxê, virão! O que é? Porra! Tá bebendo o que? Fanta! Hã? Fanta! Oxê, virão! O que foi isso aí? O que é, menino? Todo esse negocinho estranho, tu! O que é dinheiro? Esse cabelo! Te lascar, virão! Vai morrer, é! Vai morrer pra lá, vá! Vai morrer pra lá! Quem foi que fez o teu cabelo? Quem foi que fez o teu cabelo, Ibirão? O que é da mulher? Hã? Mandei pintar o cabelo... Foi lá pra rua com braço de tinta lá! Viu? Irmão, como é que tu deixa fazer isso, bicho? Não é que tu deixa, não! Ela disse... Vou pintar o seu cabelo, aí... De cor, de preto! Traga pintar preto! Pintou, faz essa coisa! Você é moleque! Não, bicho! Tá na casa de um mico leão dourado! Ah, não vai tirar os cabelos! Vai pra casa do caralho! É sério? E peraí! Não vai pra casa do caralho! E ela deixou um negócio branco na frente... E eu mandei ela pintar de preto! Ela pintou de sanguá aqui! Mas só pintou a parte de trás! Quem? Ela só pintou a parte de trás! Eu sei lá! Pai a sora da peste! Eita cabelo foda! Pai a sora da bomba! Como é que ela é? Ela sai de um bode rouco pra um mico leão dourado! Sai daqui! Sai daqui! Não! Você tem que ficar com raiva dela que fecha a mamota no seu cadeiro! Sai de pé de Deus! Pode me apelidar, seu peste! Pode me apelidar! Oxe! Mico leão dourado na tua é doido, né? Homem, pare, irmão! Oxê! E tá do cabelo... Tá da cor da... Do refrigera tá aí o cabelo, viu? Que lascava, pô! Ela tem alguma refrigera no teu cabelo aí? No seu rabo! Hã? Que Deus sabe a raiva que eu tô aqui dela! Oxê! Mandei pra rua comprar... A culpa é sua que deixa! Dê! Aquela que ia pintar de preto! Não sei como é que ela vai comprar uma tinta! Tô não! Não sei como é que ela vai comprar uma tinta... É? Vai comprar uma tinta e comprar uma tinta! Não sei nem que já ficou essa! Não sei nem que já ficou essa! Não valendo! Tô não! Tô não! Tô não, tô não! Tô não, tô com essa... Mas, rapaz, ô! Nem eu nem você, velho! Nem eu nem você! Quem divide sempre tem! Sempre tem esse ditado! Sempre me disseram esse ditado! Quem divide, tem! Não dá a cara no teu pé! Feliz! E pô a ponta da mulher! Você tá com muita moral mesmo, com esse cabelo em vez de ser do nuclear dourado? Pode ser mesmo! Deve ser mesmo! Verdade ou não? Verdade ou não? Que cabelo feita? Olha, eu mandei ela ir pra rua. Ela já tá vindo de volta. Ela vai comprar uma tinta. Ela diz, eu vou comprar uma tinta preta. Aí tá essa peste louco. Não, mas eu uso boné esses dias. Eu só vou usar como ela pintar. Eu só vou pegar uma tinta preta. Ela pintar de volta. Porque é preto. Meu cabelo é pretinho. Vamos no chope amanhã. Vou pra onde? No chope. Não sabe de diabo de chope, rapaz. Hã? Não sabe de diabo de chope, não. Que diabo é isso? Eu tô gripado, peguei rindo. Quem pegou em casa? E você também até nisso? Você quer... Agora me virou, tá feio demais. Não, vai te lascar. Deixa eu ver aqui. Sai do pedido, sai do pedido. Não, deixa eu ver lá não. Sai do pedido, sai do pedido. Não vem pra cá não. Deito pra assalho. Ai! Seu filho da puta! É de verdade. 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 Seu rapaz. Sai de lascar, porra. Sai não, é definitivo. Sai do meu cabelo não. Eu preciso de cabelo de reino. Eita. Eu dou a vara de você, seu cara. É pra cá. É infinito, porra. Eu tô com a cabeça aqui. Desse também. É daquela veta. É palhaçada. Aí eu fico de puxar meus cabelos. Eu sou cara de rapariga. De lascar ela, porra. De lascar ela, porra. Oh! Tem mania de ser o cabô. Do cabelo de Mico Leão Dourado, véi. Mico Leão Dourado, véi. Tá de rapariga. Ai, Mico Leão... Olha o sapo aí, ó. Mico Leão Dourado. Tu quebrou o pé de coisa, viu? Tu tem moral. Tu quebrou o pé de coisa aqui, viu? Tu tem moral, Mico Leão Dourado. Tu me jogou em cima do pé de coisa. Cara de rapariga. Cara de rapariga. Cara de rapariga. Cabelo feio danado. Tu é doido, bicho. Tu é impagável. Espera. Espera, cara de rapariga. Espera, bicho safado. Espera. Inhone da desgraça. Isso é um Inhone infeliz, porra. Não vou aguentar essa faceta aqui, não. É cabelo feio. É impagável. Vem pra cá. É impagável. O Bico Leão Dourado. Bico Leão Dourado, né? Foda-se. Eu vou lhe dar o Bico Leão Dourado. Não se preocupe, não. Sou infeliz das forças. Viu? Bota o chapéu. Bota o chapéu. Vem. Bota o chapéu. Vem quando eu dou o chapéu. Vem. Bota o chapéu. Vem. Vem, rapaz. Bota o chapéu em você. Bota o chapéu. Bota o chapéu. Eu quero que você me apertei. Vem. Bota o chapéu. Vem, rapariga. Viu? Caramba. Vai me pagar, viu? Mico Leão Dourado. Vem, rapaz. Essa aqui não vai me pagar. Essa taba que você me deu ali. Não, eu quero saber de taba. Não, eu quero saber de taba. Não, eu quero saber de taba. Vem, entendeu? Cabecinha feia. Danada, tu é. Vai me pagar, velho. Vai me pagar, velho. Vai me pagar, velho. Tu tá com a cara de belo. Belo, aquele cantor belo. Que belo? Belo. Porra de belo, rapaz. Cabelo feio. Não, bicho. Como é que tu faz esse negócio desse, amor? Eu já disse que a mulher que pintou errado, ela foi pra rua comprar a tinta do seu pé. E tu não sabe ler, não? A tinta, não? Eu vou saber se ela tá pintando. Tá pintando a cara de mim. Eu vou saber que diabo de correla que eu tava pintando. Eu vou saber que diabo de correla tá pintando. Eu tô com a tinta da casa aqui. Vamo pintar. Eu sou seu amigo. Quê? Eu sou seu amigo. Vamo pintar com a tinta que eu pintei. Aqui. Eu vou lhe dar um amigo. Seu cara de rapariga. Vem que eu vou lhe dar um amigo, seu pé. Sou infeliz. Ô, Ricardo Dourado. Homem, pare. É sério, meu. Vai pegar essa fama em tu. Vai ficar feio de bode rouca pra mim com meu dono. Bode rouca de rapariga. Ai, bode rouca. Tu tá com moral, hein, pirão? Pra tu tá falando com esse cabelinho bem feio teu. Homem, desde de moído, homem. Desde de moído, homem. Desde de moído, homem. Como é que importa? Tu não deixa o negócio desse? Eu ainda tenho pressionado, bicho. Eu tô dizendo a você que eu não vi... Eu não vi não, seu péstico. Eu não vi não, seu infeliz. É uma mistura de cabelo e peixe. Peixoto com Chimbinha. Que isso é meio diabo de cabelo e peixoto. Iba vendo Chimbinha, porra. Ela pintou errado. Você viu que ela foi comprar tinta? Cara de rapariga. Meu Deus do céu. Vai sair mesmo, vamos... Ei, quer saber não? Não, eu vou tentar ajeitar. Vai ajeitar? Eu não quero sair perto de mim, não. Vem lá perto de mim. 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 Vem lá. Vem lá perto de mim. Vem lá perto de mim. Vem lá perto de mim. A culpa é outra, quer sair de ficar feia demais. Cadê rapariga? Rafa do caralho, mano. Rafa, porra, berreia o cão, mano. Ah, peluco, feijão. Rafa, berreia o cão, rato. Vá se lascar. É aqui. Fudão. Fudão. Ai.